Toda dor é, por enquanto A sua alegria daqui até o fim E eternamente toda dor é, por enquanto A sua alegria daqui até o fim E eternamente A alegria verá meu rosto sem lágrimas Verá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar Nas alturas Com os teus anjos E as trompetas Anunciando Vem completando a obra que começa agora Misturada com a dor que é por enquanto Vem completando a obra que começa agora Misturada com a dor que é por enquanto Vem completando a obra que começa agora Misturada com a dor que é por enquanto Vem completando a obra que começa agora Misturada com o amor que é para sempre Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Vem completar com a dor que é por enquanto Toda dor não é pra sempre Não é pra sempre